Salve, salve, estou aqui no Rio Abacate do Mirim, acompanhando as obras, já tem um concreto ali, as obras estão em progresso, aqui na rua João Batista Tritinho 20, e eu estou aqui acompanhando, da hora, galera da empresa construtora Deng, obrigado, nossa, da hora os suspiros, está arrumadinho aqui, agradeço a construtora Deng, por seus serviços adiantados, sobre o Rio Abacaxiri de Mirim, o muro de contenção, antixente, sou o Bezerra, só eu que faço, sou eu que cobro, sou eu que busco, melhorizo o Abacaxiri, e é isso aí, galera, ajudar o próximo, machuca, esse serviço está aí, semente, gramadinho, com flores, e aí e aí